Música Algum de vocês dois quer começar a falar? Eu vejo o seguinte Eu acho que você não vê nada Aliás, eu gostaria de fazer uma observação Além de ele não ver, ele não fala Acho melhor eu falar Porque o maior problema da nossa relação É o silêncio dele Ele é um homem que não se manifesta em nada Pergunta o que ele sabe da nossa vida doméstica Nada, ele não sabe se quer o nome da nossa empregada Ele não percebe nem quando eu corto o cabelo Nem quando eu troco a unha O esmalte da unha Mas é uma situação Que eu pensava que realmente Você só pensava O seu problema é que você pensa muito E fala pouco Eu fico pensando e falando por nós dois Mas eu não vejo a situação muito dessa forma Porque, afinal de contas Eu gostaria de saber o que você vê Porque eu não sei o que você vê Eu não sei o que você ouve Eu não sei o que você pensa Eu não sei o que você fala Principalmente o que você fala Porque eu não ouço praticamente a sua voz Você acredita que a última vez Que a gente tenta uma aproximação Nós fomos fazer uma viagem de 600 quilômetros E eu fui durante 5 horas cantando no carro Porque ele trocou uma palavra comigo Você imagina o que é cantar durante 5 horas Para tentar alegrar um pouco? Mas eram músicas nossas Que lembravam coisas nossas E eu estava achando que você estava se agradando De estar cantando Eu estava tentando passar meu tempo Diante do seu silêncio Na verdade eu vim aqui Para compartilhar a minha alegria Que valeu muito a pena Eu ter, assim, esperado Esses dois meses Depois da minha separação E ter encontrado com o Luiz Antônio Que é um anjo Que apareceu na minha vida A gente chegou a semana passada De Buenos Aires A gente fez uma viagem incrível O Luiz Antônio é realmente um anjo Mas acredita que nós ficamos mais de uma hora Na sala de embarque Ele não reclamou de nada Ele não reclamou da comida Que demorava do restaurante Nem dos banheiros horrorosos Que existem em Buenos Aires Ele é um amor Não fala nada Tudo para ele está perfeito A gente fica junto muito tempo E eu canto um monte de músicas para ele Ele fica lá admirando Tudo para ele está perfeito E a gente está muito feliz Nesses três meses Não é lindo? Ao pessoal Que preparou essa liturgia Maravilhosa Que nós participamos Eu tenho certeza Que você já foi desafiado Em vários sentidos A refletir sobre o tema Que nós vamos tratar essa noite E para quem nunca viveu Os bastidores Do preparo De uma boa liturgia De um bom culto Não imagina O quanto isso dá de trabalho O quanto essa turma Ensaiou e se preparou Para sair tudo assim Tão bonito Então eu queria Honrá-los Porque eles têm honrado A Deus Da maneira como eles têm feito Muito obrigado Para o pessoal da música Da nossa comunidade Para aqueles que têm dirigido A liturgia Com tanta excelência E isso nos inspira Talvez você Nunca teve a experiência De pregar Você não sabe O quanto facilita A vida de um pregador Quando ele pega a palavra E o povo Já está de fato Sintonizado Na temática Sensibilizado Acerca da presença De Deus Então Essa turma ajuda Tremendamente Nos abençoa Por sinal Eu queria dizer para você Se você ainda tem esse hábito De chegar atrasado Só para a hora da pregação Você não sabe O que você está perdendo Aconteceram tantas coisas boas Já nessa noite Então no próximo domingo Faça uma forcinha E chegue um pouquinho antes Porque você não vai se arrepender Tá bom? Outra coisa que eu preciso dizer É que A partir desse domingo Nós estamos Também transmitindo As nossas reuniões Os nossos cultos Pela IPB TV Um site da internet A nossa capacidade Na nossa web page É de 250 a 300 acessos simultâneos Da IPB TV É de cerca de mil acessos simultâneos Então a partir Dessa noite Nós passamos a ter Mil acessos a mais Simultaneamente Para várias pessoas Das mais variadas partes do mundo Podem estar participando Aqui com a gente agora E eu queria aproveitar E dizer uma coisa Para as pessoas Que estão Nos assistindo Pela telinha Pela internet Esse é um ministério Que começou aqui Na nossa comunidade Alguns anos atrás E ele tem Alguns propósitos Bem específicos O primeiro deles É servir Pessoas que estão Em lugares Onde não existem Igrejas por perto Ok? Então por exemplo A nossa comunidade mesmo Tem servido pessoas Na Arábia Saudita Na Líbia Na França Na Itália No Japão Na China Em várias partes do mundo Pessoas acessam O nosso site E elas se sentem Um pouquinho mais próximos Da igreja Através disso Tem gente que testemunhou isso No tempo que teve que morar Fora do país A segunda razão Por que nós começamos Esse ministério É porque assim como você Muitas outras pessoas Antes de pisar Numa igreja Como a Chácara Primavera Tinha muito preconceito Com a igreja Então se você convidar O seu amigo Seu parente Dizendo vamos comigo Na igreja Esse domingo Ele vai dizer Igreja eu estou fora Meu palé Então você não precisa Convidá-lo para vir Fisicamente a igreja Convide ele para Espiar o que a gente faz Pelo buraco da fechadura Pede para ele se conectar No site Ele entra E ele dá uma olhada E ele vê a mensagem Ele vê a música Ele participa das orações Isso quebra barreiras E eu sei que alguns de vocês Que hoje estão aqui com a gente Começaram olhando a igreja Pelo buraco da fechadura Mas é muito melhor Estar aqui presente Estar aqui juntinho Uma terceira razão Por que nós transmitimos Os cultos É porque existem pessoas Que apesar de terem igreja Perto da casa deles Ou na cidade deles Estão impossibilitadas De ir na igreja Por uma enfermidade Por alguns problemas familiares Por exemplo Nesse exato instante A minha mãe Deve estar participando Desse culto Porque ela tem A mãe dela para cuidar Ela não pode deixar A mãe dela sozinha Então ela está participando Com a gente Nesse momento Então Eu estou dizendo isso Pelo seguinte Especialmente Para a turma nova Que está entrando Hoje na nossa igreja Através do IPBTV Esse não é um serviço Para você Poder ficar em casa Fazendo a unha Na frente Do computador Nem muito menos Para você Pegar as duas coisas O jogo Que é transmitido A seis e meio E o culto Que é transmitido A seis Então você Pega os melhores Momentos de cada parte Não é essa A nossa intenção É muito importante A gente entender Que na espiritualidade Cristã É essencial A caminhada comunitária Nem sempre Nem sempre não Deixa eu refazer Essa frase A caminhada comunitária Nunca é fácil Já já vou falar Um pouco sobre Uma caminhada comunitária Chamada casamento No entanto O nosso Deus Na espiritualidade Que ele nos concedeu Ele nos move Na direção do próximo Então se você quer viver Uma espiritualidade cristã Consistente Sadia Você deve se conectar Não num computador Mas você deve se conectar A uma comunidade Ah, mas eu gosto De ouvir as pregações Da chácara Não tem problema A partir da segunda-feira Todas as pregações Ficam disponibilizadas No site Então você pode ir Para a sua igreja Participar Celebrar a Deus Viver em comunhão Com seus amigos Com seus irmãos e irmãs E depois durante a semana Você dá uma olhada No que a gente está Falando por aqui Tá bom? Então Nós vamos Retomar Os nossos estudos Sobre família E hoje Eu tenho mais Um tema Um tanto quanto Complicado Para tratar Mesma relação Novas atitudes Protesto A nossa cultura Procura nos convencer A cultura que nós vemos Através da TV Nas novelas Nos seriados Da Warner Da Sony Da Fox Nos filmes De Hollywood Nos livros De autoajuda Nos talk shows Essa cultura De maneira geral Tenta nos convencer Que quando uma relação Encontra um ponto De desgaste Não adianta mais Você gastar energia Nisso Pula fora É muito mais fácil Você começar Uma nova relação Do que você investir Sua energia física Emocional O seu tempo Para salvar Um casamento Que dá sinais De morte É mais ou menos Como fazer uma opção Entre construir Uma casa Do nada Ou reformar Uma casa velha Construir a casa Do nada Sempre tem Uma fascinação Melhor Maior Porque a gente Sempre pensa Não, essa eu posso Fazer do meu jeito A minha imagem A minha semelhança Então Essa coisa Da nova relação Tem sempre uma fascinação Como a gente viu Agora há pouco Nesse teatro fantástico Que foi passado Para a gente O grande problema É que a gente Não percebe Que os defeitos Da antiga relação Não pertencem A relação Pertencem a nós Isso explica Por que pessoas Que vivem A experiência Do divórcio E entram Num novo casamento Tem 75% A mais De chance De viver Uma nova experiência De divórcio Porque o problema Não está na relação Em si O problema Está dentro Da gente Deixa eu falar um pouco Mais sobre essa questão Na nossa cultura brasileira Veja só A revista Veja Em julho de 2002 Publicou uma reportagem Na qual Ela entre outras coisas Dizia o seguinte Embora eles jurem Amor eterno Durante a celebração As estatísticas Do IBGE Afirmam Que 70% Dos pombinhos Permanecerão juntos Na maior parte Dos casos Por até 10 anos Em outras palavras No contexto brasileiro Casamentos Duram Ou 70% Dos casamentos Duram Até 10 anos Ok? O que que significa isso? Significa que De cada 10 casamentos Depois de 10 anos 7 terminaram Em apenas 3 se mantém Mas você pode dizer Não, mas isso aí é Julho de 2002 É muito antigo Há 8 anos atrás Ok, então vamos pegar Uma reportagem Bem recente Do mês passado Revista Essa época Abril De 2010 Que diz o seguinte Cerca de 1 milhão De pessoas Se casam Todos os anos No Brasil E pouco mais De 250 mil Se separam No mesmo período Em outras palavras Para cada 4 casamentos Que acontecem Por ano Acontece um divórcio Também No nosso País Entre 1998 A 2008 O número De casamentos Cresceu 3 vírgula Ou perdão 34,8% Os divórcios E as separações No mesmo período De 10 anos Cresceram Cerca de 33% Em outras palavras O número De casamentos Aumenta Mas o número De divórcios Também Acompanha E quem é Que pede divórcio Quem é Que tem pedido Divórcio Nos Estados Unidos Elas As mulheres Sempre elas São responsáveis Por dois terços Dos pedidos De separação Bom Mas isso é Estados Unidos Ok No Brasil Essa proporção É ainda maior 72% De cada Dez divórcios Sete Foi a mulher Que pediu Eu dizia Que Alguns anos Atrás Numa outra Série Que a gente Fazia Sobre família Que Na minha Própria Experiência Pastoral Eu me lembro Que quando Eu comecei O meu Ministério Pastoral Tem um fio Aqui me atrapalhando Deixa eu resolver Essa parada Já Bons tempos Aquele que o pastor Só precisava De bíblia Há mais de 20 anos Atrás Quando eu comecei O meu ministério Não eram poucas As vezes Em que eu recebia No consultório Pastoral Uma mulher Chorando Em prantos Dizendo Pastor Eu vim aqui Porque o meu casamento Está terminando E eu quero salvar O meu casamento Nos últimos anos A maioria Daqueles Que está buscando Salvar o seu casamento Que eu tenho acompanhado São homens E as mulheres Estão deixando o casamento Apesar De todo esse pessimismo As pesquisas Sugerem Que o sonho Da maioria Continua sendo Um único casamento Longo e feliz Que abarque a existência Produza filhos E dê a vida De cada um Dos cônjuges De uma riqueza De sentimento De sentido Que ela não teria Sozinha Em outras palavras Apesar De todo o pessimismo Apesar Da quantidade De divórcios Apesar Das estatísticas Negativas Apesar De toda Antipropaganda Que a mídia Dispara Contra A relação Conjugal A família A grande Maioria Das pessoas Ainda sonha Em se casar A grande Maioria Das pessoas Sonha Em ter apenas Um casamento A grande Maioria Das pessoas Sonha Em ter um Casamento Com filhos Que dure Por toda A vida O que esses dados Apontam Eu diria Primeiro As pessoas Ainda desejam E muito Se casar E estabelecer Uma relação Saudável E consistente Eu garanto Que se a gente Fizesse uma Rápida pesquisa Aqui Entre Solteiros Divorciados E viúvos Eu pedisse Para levantar Não vou fazer isso Ok Eu pedisse Para levantar A mão Todos aqueles Que não Estão Casados E depois Em seguida Eu pediria Para baixar A mão Somente Aqueles Que não Gostariam Em hipótese Alguma De iniciar Um novo Relacionamento Ou se Casar Pela primeira Vez Eu garanto Que a maioria Dos que estão Solteiros Divorciados E viúvos De coração Não aquilo Que a gente faz Quando os outros Estão por perto Não, o que é isso? Eu não preciso de homem Eu não preciso de mulher Eu não quero outra A gente desdenha Mas lá no fundo Na nossa solidão Nós fomos criados Para nos conectar A outra pessoa Nós precisamos De alguém Que testemunhe Ao longo da vida As nossas vitórias E os nossos fracassos Nós temos Essa necessidade Porque Deus Nos criou assim Mais uma outra questão Toda relação humana Vive desgastes naturais Toda relação humana E por favor Para um pouquinho De pensar em casamento Agora apesar da imagem E pense comigo No seguinte Amizades Vivem momentos De desgaste Sociedades comerciais Vivem momentos De desgastes Irmãos Vivem momentos De desgastes Até primos Se dão muito bem Até que passam A morar juntos Passam a morar juntos E começam a brigar Por quê? Porque nós seres humanos Somos disfuncionais Nós desejamos E precisamos Do outro Mas pelo fato Do que aconteceu Em Gênesis 3 A gente não consegue Se relacionar com o outro E a gente vive Essa disfunção Então o casamento É só uma extensão Desse desgaste natural E continuando E continuando Diz O que torna o amor Sentimento Um elemento frágil Para a manutenção De um casamento Se você quer Sustentar um casamento Baseado em sentimento Chamado amor Você não vai conseguir Por quê? Porque o sentimento Se esvai O sentimento Quando a relação Se desgasta É a primeira coisa Que desaparece Se você quer manter Uma relação conjugal Você precisa descobrir Que amor Não é sentimento Mas amor É atitude Amor é compromisso C.S. Lewis dizia Que o fato De ele não estar Mais apaixonado Pela sua esposa Não significava Que ele não Amasse Existem momentos Em que você Não vai estar Apaixonado Pelo seu cônjuge Mas você Pode ter decidido Sim Amá-lo E ponto final É uma decisão Agora Um outro ponto Que eu queria destacar Quando o sentimento Se esvai Por melhores Que sejam Os conselhos E as orientações A esperança De um novo romance Fala muito alto Porque nós Nós Fazemos parte De uma geração Alguém de Eu Dentre as pessoas Que eu estava lendo Uma pessoa Dizia o seguinte Que há cerca De um século e meio Homens e mulheres No mundo ocidental Passaram a se casar Por amor Um século e meio Atrás Ninguém Se casava Por amor O que moviam Pessoas a casamento Eram outras razões E essa pessoa Coisa aqui Que pode chocar Algumas pessoas No entanto Eu acho que é verdade Homens Quando a nossa Relação conjugal Está desgastada Está em crise Nós temos Pouquíssimas chances Diante Do amante Mulheres Quando A relação conjugal De vocês Está desgastada Em crise Vocês Têm pouquíssimas chances Em relação Amante Por quê? Porque o amante Ou a amante Tem um grande Poder de sedução Em parte Sim Porque o amante Ou a amante Vem novinha e folha Não teve que discutir Com você Pagamento de escola De criança Não teve que viver Situações de desgaste Com você Não vive com você Há 10, 15, 20 anos Nós A relação conjugal Expõe as nossas Limitações Expõe as nossas Impossibilidades Expõe os nossos Defeitos O amante Ou a amante Aparece Novinha e folha No entanto O grande poder Do amante Ou da amante É a idealização Que nós temos Dentro de nós Do amor romântico E muitos Casamentos Acabam Porque quando A pessoa Entra na faixa Dos 40 50 Acha que a solução Para a sua vida É reviver Um amor Da adolescência Romântico E aqueles Que já viveram A experiência Sabe Que o caminho Não é esse Então O que fazer Diante disso Você ouviu Uma música E uma resposta Chico Buarque de Holanda A música dele Cotidiano A música cotidiano Mostra uma relação Desgastada A música cotidiano Mostra O que acontece Quando um homem E uma mulher Vivem uma rotina Infernal Perdem o prazer De estarem Um com o outro O que me chama A atenção É que o mesmo Chico Buarque de Holanda Escreve uma outra música Com Vinicius de Moraes Chamada A Valsinha Alguns de vocês Devem conhecer Deixa eu ler Essa poesia Para vocês Um dia Tendo aguardado De tanto esperar Depois os dois Deram-se os braços Como há muito tempo Não se usava dar E cheios de ternura E graça Foram para a praça E começaram A se abraçar E ali dançaram Tanta dança Que a vizinhança Toda despertou E foi tanta felicidade Que toda cidade Se iluminou E foram tantos Beijos loucos Tantos gritos roucos Como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu Em paz Bonito, não? Mas o tópico Eu gostaria muito Que o Chico Buarque Pessoa que eu admiro Tremendamente Me explicasse Como um cara Sai de manhã Cantando o cotidiano E volta A noite Cantando a Valsinha O que aconteceu No dia desse cara O que faz uma mulher Que faz tudo Sempre igual Há anos Diante da volta Do seu marido Um pouquinho diferente Ela fazer Tudo diferente Pra mim Tá faltando Alguma coisa aqui De certa maneira O Chico Buarque Nessa música Toca Num ponto Muito importante Pra acontecer Restauração É necessário Novas atitudes Ele diz que O sujeito Chegou diferente O sujeito Olhou diferente O sujeito Falou diferente O sujeito Se aproximou De forma diferente Você quer mudar Sua relação Você tem que fazer Diferente O grande problema É Aonde encontrar Disposição Pra fazer diferente Quando o sentimento Se esvaiu Por outro lado Não basta o sujeito Ter novas atitudes Ou a mulher Ter novas atitudes Na música A esposa Responde Positivamente As novas atitudes Diz Diz Que Ela então Se fez bonita E ela Se fez sedutora Ela vestiu Um vestido Decotado Pra existir Restauração Não basta Um dos dois Ter atitude Nova É necessário Que aquele Que é alvo Das novas atitudes Esteja com o coração Aberto Pra receber E responder Positivamente A isso Mas a minha Pergunta Persiste Aonde estão As forças Pra uma mulher Talvez amargurada Ou um marido Amargurado Reagir positivamente As novas atitudes Do seu cônjuge A poesia Continua Falando que Pintou um novo clima Diante das novas atitudes E das boas respostas Diz o texto Depois os dois Deram-se os braços O carinho voltou E cheios de ternura E graça Foram para a praça E começaram a se abraçar O desejo Um pelo outro Voltou Mas perceba A linha que ficou avulsa Nessa poesia Como há muito tempo Não se usava dar Como fazer Essa mudança Pra culminar Nessa restauração Onde existe dança Existe felicidade Existem beijos loucos Existem gritos roucos E o mundo compreendeu E o dia amanheceu Em paz Eu levantaria algumas perguntas O que potencializou Essa mudança Do todo dia Ela faz tudo sempre igual De um cara que está esgotado Com a rotina do casamento Pra um sujeito Que volta pro casamento Disposto a olhar diferente Falar diferente Agir diferente De onde surgiu Essa nova disposição Pra ele tocar Olhar Falar E De onde veio A abertura De coração Acompanhando casais Acompanhando casais Há mais de 20 anos Eu diria que Em muitas vezes O casal que vive crise Caminha pra separação Não por ausência Não por ausência De bons conselhos Não por ausência De bons insights Não por ausência De boa ajuda Eles caminham Eles caminham pra separação Porque apesar De eles saberem Tudo aqui Tudo que eles tem Que fazer Aqui Falta alguma coisa Que os mova A uma nova disposição Os mova A uma nova atitude Os mova A uma nova chance Falando sobre isso O psiquiatra Paul Tournier Ele diz o seguinte Diante da extensão Que tomaram Os conflitos conjugais Multiplicam-se agora As consultas E os cursos De psicologia Isso é bom Mas está claro Que as consultas E os cursos Não poderão Jamais ser suficientes Frente a degradação Atual do matrimônio E olha o que ele diz agora É preciso Mais que bons conselhos É preciso Um contágio novo Que leve A uma mudança Das disposições Do coração Um novo Sopro Um sopro Do espírito Um sopro Do espírito Santo de Deus Que ilumine A mente Que ilumine O coração Que remexa Na alma Que traga Uma força Que não existe Mais E que faça Nascer Uma disposição Que se foi Eu sei Eu sei Que a nossa comunidade Aqui As pessoas Que se reúnem Domingo Após domingo Na nossa comunidade Aos sábados Lá na Alphaville Via de regra São pessoas Que estão buscando A espiritualidade Cristã Ou talvez Vivendo há anos A espiritualidade Cristã Mas me permita Dizer o seguinte Com uma coloração Um tanto quanto Circularizada Quando nós Estamos vivendo Uma crise Conjugal A primeira Pessoa Que a gente Busca Antes mesmo Do que Deus Em oração Muitas vezes É o terapeuta A gente Acredita Que o que vai Solucionar O nosso problema É o novo livro Que surgiu No mercado Sobre casamento A gente Decide Fazer um curso Sobre casamento E o que Paul Tournier Está dizendo É que Muitas vezes As nossas relações Elas falham E elas vão Água abaixo Não porque Nos falte Informação Não porque Nos falte Insights Não porque Nos falte Apoio Elas falham Porque nos Falta O sopro Do Espírito Santo De Deus E eu sei Que aqui Eu estou entrando Num aspecto Que não é racional É espiritual E eu queria Mostrar pra você Isso No livro De Efésios Ou na carta De Paulo A igreja De Éfeso Na carta De Éfeso Nós encontramos No capítulo 5 Um texto Bem conhecido Na maioria Efésios 5 De 22 a 33 Convido você Durante a semana A debruçar um pouco Mais sobre esse texto Que fala Da relação Entre maridos E mulheres E eu conheço E eu conheço Inúmeros livros Que tratam Sobre esse assunto Já ouvi Inúmeras palestras Até o pastor Dessa igreja Aqui já falou Várias vezes Sobre esse texto Ok O que muitas Vezes a gente Se esquece É que Efésios capítulo 5 Pertence a um contexto Em Efésios capítulo 4 O apóstolo Paulo Está falando Sobre a vida Como discípulos Deixa eu ser bem claro Aqui pra você Efésios capítulo 5 É escrito a Maridos E esposas Que já são Discípulos de Cristo Que já se encontraram Com Cristo Que já se renderam Ao amor de Cristo Que já disseram Pra Cristo O Senhor É o meu Senhor O Senhor É o meu Salvador E a tua palavra É a verdade Pra mim Porque Se você Ensinar uma pessoa A viver Efésios 5 Sem antes Ela ter compreendido O que Jesus fez por ela Naquela cruz Sem antes Ela ter tido Uma experiência Pessoal com Jesus Não tem como Efésios 5 É decorrente Da vida Do discípulo E aqui O meu ponto Hoje Nessa palestra É o seguinte É o seguinte Muitas das Crises Conjugais E familiares Que nós vivemos Não são Decorrentes Necessariamente Da relação Conjugal Nem da relação Familiar Muitas das Crises Que nós vivemos No contexto De família São simplesmente Decorrentes De nós Estarmos Desconectados De Cristo De nós Não termos Não termos ainda Assumido Uma vida Em Cristo Ou de nós Termos um dia Assumido uma vida Em Cristo Mas ao longo Da vida Ao longo Das pressões Ao longo Das circunstâncias A gente se Desconectou A gente parou De viver Com um compromisso Maior Com Jesus Nós paramos De nos relacionar Intensamente Com Jesus E gradativamente A gente começa A dar aberturas Na vida Que nós Não dávamos Antes Ontem Eu falei Sobre esse tema Hoje pela manhã Eu falei Sobre esse tema E nas duas oportunidades Quando acabou A nossa reunião Eu tive a oportunidade De receber E de conversar Ou com mulheres Que enfrentaram Divórcio Dizendo Foi exatamente Isso que aconteceu Com meu marido Ele se desconectou De Cristo Hoje pela manhã Eu conversava Com uma jovem Falando Com lágrimas Nos olhos Do divórcio Dos seus pais Dizendo Foi isso Que aconteceu Com meu pai Ele se desconectou De Cristo E as vezes A gente gasta Como pastor Como conselheiros Como terapeutas Uma energia Imensa Tentando fazer Pessoas Entenderem Qual o papel Delas na relação Como funciona a relação O homem é assim A mulher é assado E nós temos que aprender A dialogar Nós temos que aprender A fazer sexo Nós temos que aprender A administrar finanças Nós temos que aprender A criar filhos E não é Informação Que resolve Eu diria A informação é boa Nós temos que procurá-la O meu ponto aqui É que Se nós estivermos Desconectados De Cristo Nós não temos O poder Necessário Para sair De uma relação Alá cotidiano De Chico Buarque E transformá-la Da noite Para o dia Em valsinha De Chico Buarque Somente o poder De Deus Pode fazer Um homem Repensar Fazer uma mulher Se abrir novamente Para a relação Como Chico Buarque Descreve em valsinha Esses dois textos Eles têm um centro Efésios capítulo 5 Verso 20 A vida no Espírito Enchei-vos Do Espírito Deixa eu gastar um tempinho Bem rapidamente Com vocês Em Efésios 5 Porque depois eu quero gastar A maior parte do tempo Em Efésios 4 Esse texto É bem conhecido Em outras palavras Esse texto fala Ou desafia Casais Homens e mulheres Dediquem-se A construção De um casamento Saudável Jovem Você que não é casado Comece a pensar Em construir um casamento Consistente e saudável Você que é divorciado Você que passou Por uma situação triste Repense a sua vida E se tiver uma nova oportunidade Construa um casamento Com novas bases De maneira saudável Você que já é casado Faça uma avaliação Quão saudáveis são Os alicerces Do seu casamento Esse texto aparece E apresenta pra gente O básico O beabá Do bom casamento Diz Aos maridos Ame cada um A sua esposa Assim como Cristo Amou a igreja E entregou-se por ela Esse texto então diz Maridos Que são discípulos De Cristo Qual é o seu papel Na relação Amar a sua esposa Amar a sua esposa Implica Em cuidar dela Em suprir As suas necessidades Não necessariamente As suas vontades Mas as suas necessidades Suprir Essa mulher Ao longo da caminhada Amá-la Protegê-la Amor Atitude O texto fala Por três vezes Maridos Amem suas esposas Maridos Amem suas esposas Maridos Amem suas esposas O que uma esposa Ou o que uma mulher Espera de um homem Amor O que nós já falamos aqui Há três anos atrás Mas ainda é difícil De algumas esposas Perceberem É que os maridos Não são como elas E eu costumo dizer Olha, cuidado Com esse movimento De que o homem Tem que se tornar Mais sensível Mais feminino Agindo assim Agindo assim Porque tem mulheres Que não se dão conta Mas elas querem Transformar os seus maridos Em amigas E ó Vai por mim Homens Dão péssimas mulheres Eles são péssimos Como mulher Se você quiser Um bom marido Incentive o seu marido A ser um bom homem Que ama Com atitude No entanto O texto de Efésios Diz Esposas Sujeite-se cada uma A seu marido Como ao Senhor Um ato de espiritualidade A mulher Trate o marido Com todo respeito Enquanto o que mulheres Esperam de um homem É amor O que homens Esperam das suas esposas É honra É honra Esposa Você quer detonar Com seu casamento E com seu marido Não dedique a ele Honra Na frente dos filhos Não fale com ele Em honra Na frente dos amigos Quando ele estiver ausente Não o honrem Com a sua atitude Com as suas palavras Quando nós falamos Sobre isso aqui Há três anos atrás Eu disse sobre O livro de provérbios Que nos apresenta Dois tipos de mulheres O primeiro tipo de mulher É a mulher coroa Não, não é a mulher velha É a mulher coroa Coroa de rei Coroa Porque a coroa Na cabeça do rei O honra Então o primeiro tipo de mulher Que provérbios nos apresenta É a mulher Que honra o seu marido Com a sua atitude Com o seu jeito Com as suas palavras Com a sua maneira de conduzir A família A relação Ela honra o seu marido Homens se sentem mais homens Quando são honrados E quando homens se sentem mais homens Eles amam mais Tenha certeza disso Agora tem um outro tipo de mulher Em provérbios A mulher câncer nos ossos O câncer nos ossos Ele demora para aparecer E quando ele emerge Ele é terminal Você conhece facilmente Um homem que é casado Com uma mulher câncer nos ossos O cara está definhando emocionalmente Ele é inseguro Ele sumiu na relação Porque a mulher o detona Existe um livro Que foi traduzido já Em português Amor O que elas mais O que ela mais deseja E respeito O que ele mais Precisa Basicamente É isso aqui Um livro dessa grossura Falando só disso Eu diria Existem muitas outras Implicações Para você trabalhar No seu casamento Mas eu Eu queria sugerir Para você o seguinte Esse aqui é o Beabá Esse aqui é o Beabá Você quer construir uma relação Consistente Saudável Começa por isso aqui Existem outras implicações Mas esse é o ABC De uma vida conjugal Consistente Detalhe Ah, então se eu fizer isso O meu casamento Nunca vai passar por crise Certo? Porque Deus é o meu Senhor E porque Deus é o meu Senhor Nunca vão roubar meu carro Eu nunca vou pegar gripe Eu nunca vou ficar no vermelho Na conta O meu filho nunca vai ficar resfriado Verdade? Mentira Esse casamento aqui sim Apesar de estar Baseado em questões Bíblicas Pode sofrer a crise Pega por exemplo A parábola que Jesus conta Dos dois construtores Os dois construtores Um construiu a casa sobre Uma rocha O outro construiu sobre Areia A tempestade caiu só sobre o cara Com areia? Não A tempestade veio sobre a casa Construída na rocha E sobre a casa Construída na areia A casa construída na rocha Permaneceu Por quê? Porque ela estava alicerçada Nos princípios e valores De Deus No momento da crise Por isso Deixa eu falar pra vocês um pouquinho De Efésios 4 Do verso 17 ao 30 Que é um outro desafio Ou seja Perseverem nos valores Da espiritualidade cristã Quando a crise emerge O primeiro conceito Ele é preventivo Que eu disse há pouco Dediquem-se a construção De um casamento saudável Esse agora É uma intervenção No momento de crise É hora de você Perseverar nos valores Da espiritualidade cristã Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 17 Assim Eu lhes digo E no Senhor Insisto É tão importante Que o apóstolo Paulo está colocando Que ele não somente Diz Mas ele insiste Pro povo Insiste Eu sei Alguns de vocês Que tem caminhado Com a gente aqui Nos últimos nove anos Já ouviram eu falando Várias coisas Que eu estou dizendo Nessa noite Mas por que eu estou falando Outra vez? Porque eu insisto Porque é importante Eu me lembro De Juan Carlos Ortiz Um pastor Que na década de 70 Foi alguém muito influente Na Argentina E ele tinha ali Uma comunidade Muito interessante E o Juan Carlos Ortiz Naquele livro dele O discípulo Conta Que certa ocasião Ele subiu no púlpito E pregou Um sermão No domingo seguinte Ele subiu E pregou O mesmo sermão E o povo começou A se entreolhar A achar meio estranho No terceiro domingo Ele pregou O mesmo sermão E os presbíteros Se reuniram Dizendo Acho que o nosso pastor Pifou Agora ele Não vai ter jeito No quarto domingo Ele sobe no púlpito E prega o mesmo sermão E não deu outra Os presbíteros Agarraram o cara Puxaram ele para uma sala Falei Pastor o que está acontecendo? Ele falou O que está acontecendo? O senhor pregou O mesmo sermão Quatro domingos seguidos Ele disse E qual o problema? Pastor As pessoas estão ouvindo A mesma coisa Há quatro semanas E ele disse Mas elas já estão praticando? Elas já mudaram? É interessante Como a gente vive Nessa cultura Fascinada pelo novo A gente quer o novo A pergunta é A gente já decidiu Cumprir o básico Os maridos Já estão amando Amando e amando Suas esposas As esposas Já estão honrando E respeitando Seus maridos O texto continua dizendo Não vivam como os gentios E os gentios aqui É uma referência A cultura externa A espiritualidade cristã No caso da época de Paulo Aos gregos No nosso caso Ele está falando Não vivam Como vivem Aqueles Por exemplo Dos seriados Da Warner Da Sony Da Fox Das novelas Da Globo Dos filmes De Hollywood Não vivam Como vivem Aqueles Que não temem A Deus Por que? O apóstolo Paulo Dá três razões Primeiro Eles vivem Na inutilidade Dos seus pensamentos E o termo Inutilidade Aqui Numa outra Bíblia Numa outra versão A revista E atualizada A chama Traduz por Vaidade Eles vivem Na vaidade De seus pensamentos O pensamento Deles É soberbo Eles acham Que o caminho Deles É o certo Eles desprezam Os princípios De Deus Os princípios Da palavra Porque eles Se acham O máximo Mas o apóstolo Paulo Dá uma outra razão Para não segui-los Ele diz Eles estão Obscurecidos No entendimento É como se A luz Que ilumina A mente deles Foi apagada Toda A elucubração Que eles fazem Na mente Eles o fazem Com as luzes Apagadas Eles não tem Iluminação Na mente Para conseguir Discernir O que é certo E o que é errado E ainda A terceira razão Ele diz Eles estão Separados Da vida De Deus Em outra versão Diz Eles estão Alheios A vida Com Deus Eu colocaria Na versão Contemporânea Eles estão Desconectados De Deus Então Quando você Está vivendo Uma crise Na sua relação Conjugal Quando você Está diante Do desgaste Da relação Conjugal Quando você Sente Que o sentimento Se esvaiu Na relação Conjugal Aí você Vai ouvir Quem Se você Seguir O comportamento Daqueles Que são Apresentados Nos seriados De tv Nas novelas De tv Nos filmes De hollywood Nos livros Lançados Nas palestras De autoajuda O apóstolo Paulo está dizendo Assim Olha cuidado Não andem Como andam Os gentios Eles são Cheios De vaidade Na mente Os pensamentos Deles São organizados De maneira Obscura E lembre-se Eles estão Desconectados De deus Por isso Os nossos Valores Nós encontramos Em cristo Porque o apóstolo Paulo continua No verso 20 Dizendo Todavia Todavia Olha o contraste Com os versos Anteriores Todavia Não foi isso Que vocês Aprenderam De Cristo Cristo Não vive Como eles Cristo Não pensa Como eles E quando Alguém Se depara Com Cristo Cristo Tem o poder De iluminar A mente Obscurecida Cristo Tem o poder De reconectar De reconectar O coração Alheio A gente tem Tem que subjugar A nossa mente E o nosso coração Em Cristo Eu me lembro Que certa ocasião Eu conversava Com um cara E ele estava Já disposto A abandonar A sua relação Conjugal E ele procurava Descrever Por A e mais B Por que Que ele estava Deixando E ele tentava Me convencer Do quão difícil Era viver Com a mulher Com que ele vivia Até o momento Em que eu parei E disse assim Olha cara Eu Não é esse o ponto Eu não tenho Como convencer Você A continuar A única coisa Que eu diria A você É a seguinte Se você é Discípulo De Cristo Pergunte pra ele O que você deve fazer E eu sei O que Cristo Diz pra você Que você deve fazer Mas aí Nós entramos Numa tensão O que Cristo Quer que eu faça É o que eu desejo Fazer É a hora Que a gente Tem que determinar Quem é o nosso Senhor Se é Cristo Ou os nossos desejos O que Cristo Quer que eu faça É o que me parece Na minha mente Lógico Racional É o que eu penso É a hora Que a gente Tem que decidir Se a gente Vai se submeter O que a gente Pensa O que a gente Acha Ou o que Cristo Acha O texto diz Não foi isso Que vocês Aprenderam De Cristo Isso o que A maneira Como os gentios Vivem Aqueles que estão Desconectados De Deus Aqueles que estão Obscurecidos Na mente Aqueles que são Vaidosos no pensamento De fato Vocês ouviram Falar dele Cristo E nele Foram ensinados Se nós Se nós somos discípulos Se nós somos discípulos Nós não somente Ouvimos falar de Cristo Nós fomos ensinados Em Cristo E aqui nós começamos A fazer um divisor De água Porque tem muita gente Que já ouviu falar De Cristo Tem muita gente Que sabe Quem é Cristo Pode Datar A vinda De Cristo Pode Citar Algumas coisas De Cristo Mas no entanto Nunca se colocou Nos pés Aos pés De Cristo Como discípulo Para ser Ensinado Nele E mais Ensinado De acordo Com a verdade Que está Em Jesus Essa é uma tremenda Mudança De ponto De referência Porque se eu posso dizer Como o apóstolo Paulo A verdade está Em Jesus A verdade não está Na autora De um grande best seller Sobre casamento A verdade Não está No que os filmes De Hollywood Me apresentam A verdade Não está Nos seriados E novelas De TV A verdade Não está Com o terapeuta A verdade A verdade Não está Com o padre A verdade Não está Com o pastor A verdade Está Em Cristo Por sinal Algumas pessoas Já sabem Outras não Então já vou avisando Você pode discordar Do que eu penso Você pode achar ruim Do que eu falo Você pode dizer Não concordo Mas eu te peço A ir Na direção De Cristo Que é A verdade A verdade O grande Projeto de Deus Nas nossas vidas Como discípulos É gradativamente Fazer de nós Homens e mulheres Homens e mulheres Cada vez mais Parecidos com Cristo E o que algumas pessoas Não percebem É que o casamento Não é um fim O casamento É só um meio Como tantas outras Coisas na vida Através do casamento Deus está me lapidando Para me tornar Mais parecido com Cristo A partir do casamento Deus está te lapidando Para você se tornar A cada dia Mais parecido com Cristo Esse é o grande Projeto de Deus E as vezes As circunstâncias São complicadas São duras Porque o casamento Não é um fim É um meio Assim como a criação Dos filhos Não é um fim É um meio Assim como os nossos Relacionamentos Com amigos Não é um fim É um meio Quando você se torna Discípulo de Cristo E se coloca Diante dele Para aprender Dele Tudo Tudo que acontece Em torno da sua vida Tem um propósito Final Você se tornar Cada dia Mais parecido Com Cristo E o seu casamento E a crise Do seu casamento Pode ser um meio Veja só Esses valores Devem gerar Em nós Três movimentos O texto fala Primeiro movimento Despir-se Quanto a antiga Maneira de viver Vocês foram ensinados Em Cristo Vocês foram ensinados Por Cristo A despir-se Do velho homem Que se corrompe Por desejos Enganosos Muitas vezes Na vida Tanto na família Como nos negócios Como nos relacionamentos Eu me deparo Com indeterminadas Situações Nas quais As minhas atitudes Os meus desejos Os meus pensamentos Não são As atitudes Os desejos Os pensamentos Que eu aprendi De Cristo São atitudes Pensamentos E desejos Que eu trago Comigo Antes do meu Encontro com Cristo E o que eu devo fazer Diz o texto Eu devo me despojar Dessas coisas Em segundo lugar Eu devo me renovar Me renovar aonde? Na mente É por isso que nós temos Momentos como esse É por isso que nós abrimos A palavra de Deus Ou abrimos o notebook Que tem a palavra de Deus Para refletir Porque os nossos pensamentos Precisam ser renovados Como a Sônia nos pontuou Em Romanos capítulo 12 E o terceiro movimento É revestir-se Revestir-se do novo homem Da nova mulher Criado para ser semelhante a Deus Em justiça e em santidade Provenientes da verdade Esse é o grande projeto de Deus Para as nossas vidas Então Nós precisamos Constantemente Pensar o seguinte Nas mais variadas Atitudes Nas mais variadas situações Inclusive dentro do casamento Inclusive dentro da crise conjugal O meu pensamento O meu desejo E a minha atitude Pertence ao que Cristo me ensina Ou pertence àquele velho homem Velha mulher Que ainda está dentro de mim Tentando sabotar o projeto de Deus Se a segunda resposta Se a segunda resposta é a verdadeira Está na hora de eu me despir Dessa atitude Me despir desse pensamento Me despir desse desejo Renovar o meu pensamento E me revestir Da atitude Do sentimento E do pensamento Que eu aprendo Em Cristo Jesus Deixa eu dar alguns exemplos Para vocês Esses valores E essa transformação Nos capacitam A novas atitudes O apóstolo Paulo Nos dá pelo menos Quatro exemplos Dessas novas atitudes Veja só O homem e a mulher Que antes viviam Baseado na mentira Passam agora A se despir da mentira A se despir da mentira A mentira é sempre Uma boa alternativa Para a gente escapar De uma consequência imediata Mas quando você Compreende que você Está aprendendo com Cristo E você percebe Que a atitude O pensamento O sentimento mentiroso Não pertence ao processo De ser discípulo de Cristo E você vai se despir O que vem à tona É a verdade Veja só Portanto Cada um de vocês Deve abandonar a mentira E falar a verdade Ao seu próximo Pois todos somos Membros De um mesmo Corpo Você quer detonar Uma relação Você quer sabotar Uma relação Coloque a mentira Nessa relação Você quer salvar Uma relação Insira a verdade Nessa relação Outra atitude Da ira Ou amargura Para o perdão Diz o texto Quando vocês Ficarem irados Não pequem Apaziguem a sua ira Antes que o sol se ponha E não deem lugar ao diabo Muita coisa nesse texto Que a gente podia estudar Mas eu vou ser bem objetivo aqui Algumas pessoas Se confundem aqui Com essa coisa E eu aí Como pastor Sabe o que eu faço? Eu digo Vai com Deus Meu amado Deus o abençoe E o proteja Eu olho para trás Falo para os meus filhos Filhos Vamos orar Por esse rapaz Eu não sei Por que vocês estão dando risada Eu fico irado E nessa hora Eu agradeço a Deus Que eu não tenho um desses carros Do James Bond Que tem assim Uns mísseis embutidos Porque seria bem mais fácil Resolver a questão No entanto Quando você A ira É um sentimento Que você não tem como Anular No sentido de Evitar Quando você se dá conta Você está irado Mas você peca Quando você manifesta Essa ira Não está no seu poder Evitar a ira Dentro de você Mas está no seu poder Decidir o que você vai fazer Com ela E o que o apóstolo Paulo Nos diz É que aquele que está Consciente De que Deus está Trabalhando em nós Para nos tornar Cada dia Homens e mulheres Mais belos Mais bonitos Mais responsáveis A imagem de Cristo Nós podemos sim Optar Por não manifestar a ira Mas o texto diz Apazigue a sua ira Antes que o sol se ponha Especialmente na relação Conjugal Resolva o problema Acalma Não fala irado Espera acalmar Espera passar raiva Mas o grande problema É que depois que passa a raiva A gente fala assim Ah, deixa pra lá Já passou Não passou Esse negócio Não deixa que o tempo resolve O tempo não resolve Coisa nenhuma Quando existe amargura O tempo é como o leite Que você esquece fora da geladeira Quanto maior o tempo Fora da geladeira Mais azeda Qualha Cheira mal Isso é amargura No coração de alguém Que não trata Por isso O texto nos aconselha A resolvermos a questão Antes que o sol se ponha E não darmos lugar E não darmos lugar ao diabo Porque se a gente Não fala Não conversa Sobre as amarguras Tentando resolver Essas questões Nós vamos dando lugar Pro mal Detonar Nossa relação Ainda Uma outra mudança É do furto Ou assedia Para o trabalho Diz o texto O que furtava Não furte mais Antes trabalhe Fazendo algo De útil com as mãos O que Paulo O objetivo de Paulo aqui É a questão Não furte objetos De valor econômico No entanto Eu queria chamar a sua atenção Aqui para uma outra coisa Porque na relação conjugal Muitas vezes Um cônjuge Não rouba Nada do outro Fisicamente Economicamente falando Mas muitas vezes Um cônjuge Drena A energia do outro E furta A energia do outro Emocionalmente falando Por isso que eu coloquei Aqui a assedia Porque a assedia Traduzido Popularmente A preguiça Que é um dos sete pecados Capitais Na cultura grega A assedia É uma virtude E Paulo está combatendo Aqui dizendo A assedia Não é uma virtude A assedia É um pecado E uma coisa É a assedia A preguiça Para o trabalho Mas tem muitos Homens e mulheres Que tem assedia Emocional Por exemplo Os filhos Vão de mal A pior O filho Está tomando Decisões erradas A filha Está tomando Decisões erradas O filho Começou a visitar Sites na internet Que não deveria Visitar E o pai Não faz nada Preguiça Emocional E a mãe Intervém O que esse pai Está fazendo Drenando as energias Da mãe Por outro lado Às vezes O pai intervém Dizendo Minha filha Meu filho Não, não quero Que você faça isso E aí o filho Esperneia A filha fica brava Faz aquela crise Entra dentro do quarto Bate a porta do quarto Fica lá Diz que não vai comer Aí a mãe entra no quarto Ah filhinha Olha Deixa pra lá Não dá bola Pro que o papai Falou não Olha Faz do seu jeito É só ele não saber Essa mulher Está drenando A energia do marido Ela está roubando A energia do marido Quando um casal Decide viver Os valores A partir de Cristo Eles se movem Da mentira Para a verdade Da amargura Para o perdão Da assedia Para o trabalho E ainda Da palavra torpe Para a palavra Que edifica Palavra torpe Palavra podre Palavra que não edifica Palavrão Palavrão Diz Nenhuma palavra Torpe Saia da boca De vocês Mas apenas A que for útil Para edificar Os outros Para que conceda Graça Aos que ouvem Percebam uma coisa Efésios 5 Diz que um homem Deve amar A sua esposa E uma mulher Deve respeitar O seu marido Mas Efésios 5 Pressupõe Que esse homem E essa mulher São discípulos De Cristo Em outras palavras Homens e mulheres Inseridos Num processo De se despir Das coisas velhas E se vestir Das coisas novas Que Cristo Nos oferece Por isso Eles se movem Da mentira Para a verdade Da amargura Para o perdão Da assedia Para o trabalho Da palavra Torpe As palavras De graça Por que Isso é importante O texto diz Que aqueles Que vivem Na mentira Na amargura Na assedia Na palavra Torpe Olha o que diz O verso 30 Não entristeçam O Espírito Santo De Deus Com o qual Vocês foram selados Para o dia Da redenção Mas relacionamentos Conjugais Aonde Existe a mentira Existe a amargura Existe a assedia Existe a palavra Torpe Acontece justamente Isso O Espírito Santo De Deus É entristecido O Espírito Santo De Deus Se apaga O Espírito Santo De Deus Deixa de soprar Nessa relação E aí Por mais que você Tenha conselhos Por mais que você Tenha orientação Por mais que você Tenha pregação Por mais que você Leia livros Por mais que você Saiba o que fazer Você não vai conseguir Fazer a curva Do cotidiano Para a valsinha Porque não existe Sopro Do Espírito Sobre você O seu comportamento Tem entristecido o Espírito A mentira A amargura A assedia A palavra Torpe Tem apagado O Espírito Santo Em você Por outro lado Quando nós Decidimos Mover as nossas Relações Da mentira Amargura A assedia E palavra Torpe Para verdade Perdão Trabalho E edificação Efésios Capítulo 5 Verso 20 Nos diz Mas deixem-se Encher Pelo Espírito Em nome Do nosso Senhor Jesus Cristo Existe um mistério Aqui Porque por um lado O Espírito Sopra Sobre nós E nós Somos levados A nos mover Na relação Mas por outro lado Parece que Casais Que entristeceram O Espírito Santo Homens Que entristeceram O Espírito Santo Mulheres Que entristeceram O Espírito Santo Primeiro Precisam Tomar Uma decisão E essa decisão Não é uma nova Atitude Para com o seu Cônjuge É uma nova Atitude Para com Deus Para com Jesus Retomar a verdade O perdão O trabalho A edificação Não é Uma atitude Nova Para com o cônjuge É primeiramente Uma atitude Nova Para com Jesus E quando isso Acontece O Espírito O Espírito sopra E quando o Espírito Sopra Coisas novas Acontecem Quando o Espírito O Espírito sopra Surge dentro da gente Um poder Para perdoar Que não existia antes Quando o Espírito sopra Emerge em nós Uma disposição Que nós não tínhamos antes Quando o Espírito sopra Misteriosamente O nosso coração É aquecido Em relação Ao nosso cônjuge Por isso Nós precisamos Do sopro Do Espírito Termino Convidando você A refletir E praticar Primeira pergunta É Você já entregou A sua vida Totalmente a Jesus Reconhecendo Que nele está a verdade Eu não sei Se você tem o hábito De frequentar a igreja Se você está aqui Pela primeira Segunda Terceira vez Eu só quero dizer O seguinte Para você Se o seu casamento Vive um momento de crise E você está procurando Solução O primeiro passo Para essa solução Não está Numa mudança De atitude Conjugal Mas está Numa mudança De atitude Da sua pessoa Para com Deus Se renda a Jesus Reconheça Que Jesus Morreu naquela cruz Por te amar demais Reconheça Que naquela cruz Jesus estava morrendo Pelos seus erros Pelos seus deslizes Pelas suas incoerências E se aproprie Desse amor Transformador Se renda a Jesus E diga Jesus Eu quero ser um discípulo teu Não Você não precisa Resolver um monte de coisa Para depois se tornar discípulo Você primeiro precisa Aceitar o perdão de Deus Que te é oferecido Na cruz Para você ter poder De se tornar discípulo Segunda pergunta Você tem vivido Os valores propostos Pela nossa cultura Ou por Jesus Em seu casamento Nós fazemos parte De uma geração De cristãos Secularizados Os valores Da cultura Predominante Falam muito mais alto Sobre nós Nas nossas atitudes Do que os valores Que nós aprendemos Em Cristo E as vezes A gente acha Que os valores De Cristo Servem Para quando a gente Está na igreja No máximo Quando o carro Entra no estacionamento Está aquela briga Danada dentro do carro Aí o marido Vira e fala Ora Chega Estamos na igreja Aí ele desce do carro E vê lá O irmão No estacionamento Paz do Senhor Irmão Paz do Senhor Aí quando sai Deus te abençoe Boa semana A hora que fecha A porta do carro E vira a esquina O pau Pega outra vez Nós precisamos Levar os valores De Cristo Para as nossas vidas Queridos Os valores De Cristo Não nos foram dados Para nós Vivemos de domingo Na igreja Mas nos foram dados Para nós Vivemos de segunda A sábado No trabalho Na universidade Na família Na relação conjugal E uma última pergunta Você tem buscado Apenas bons conselhos E orientações Perceba a minha pergunta Eu não estou dizendo Que você não deva Buscar bons conselhos E orientação Eu só estou pontuando Que talvez Bons conselhos E orientação Não seja suficiente Talvez você esteja Precisando do novo sopa Como diz Paul Tournier Um sopro do espírito Na sua vida Porque o espírito Pode Fazer da sua relação Cotidiano De Chico Buarque Uma nova Valsinha Ele tem poder para isso Ele tem poder para isso Queria convidar você A ter alguns instantes De oração Na presença daquele Que tem o poder para isso Por favor Feche os seus olhos Ouve a sua cabeça Por alguns instantes Se coloque na presença Na presença de Deus Em reflexão Talvez essa seja uma noite Em que Deus está te convidando A primeiramente Se render a Jesus Como seu salvador Talvez você chegou Num ponto na vida Que você tenha que entregar A sua vida Para Jesus cuidar Para Jesus dar um jeito Porque você está dizendo Que Aos seus olhos Não tem mais jeito Peça para Deus Soprar sobre você O sopro do espírito Renovando sua esperança Te capacitando Para o perdão Dando nova disposição Aquecendo seu coração Que o espírito Sopre sobre nós Nessa noite É uma coisa Aquecendo seu coração É 좀 Música 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 Legenda Adriana Zanotto